Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, apresentando mais um episódio e trazendo sempre assuntos relacionados ao transporte que influenciam o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia do brasileiro, o dia-a-dia das pessoas comuns e que interferem muito no nosso Brasil, na nossa nação. Bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Esse episódio foi produzido com o Beluz. No episódio de hoje vamos conversar sobre uma faísca de possibilidade de abertura comercial que começou no transporte ao rodoviário de passageiros, o famoso TRIP, que lá em 2019 começou a ter aí uma série de caminhos de abrir regulamentação, políticas voltadas para livre iniciativa, liberdade tarifária. E com isso, com esse movimento, foram surgindo players inovadores. E hoje a gente tem a honra aqui de receber o representante da Buzzer, a famosa Buzzer. Muito obrigado por vir ao nosso podcast, Guilherme. Eu te agradeço. Muito obrigado, diretor jurídico da Buzzer. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Adriano. Então, vamos falar um pouco disso. Foi esse movimento de abertura da regulamentação, do TRIP, que facilitou com que a Buzzer surgisse ou ela já estava... Como é que é a história da Buzzer no Brasil? Conta para a gente como é que surgiu a Buzzer. Eu acho que a abertura do TRIP, ele não tem muito a ver com a Buzzer, né? Pois é, é uma... Porque a Buzzer vem, eu acho que um pouquinho antes, assim, um pouco com a raiva que os nossos fundadores tinham, com a dificuldade que eles tinham e com a experiência ruim que você tem normalmente, que é viajar de rodoviária, né? E no Brasil real, e a gente fala muito que na Buzzer, a Buzzer é um negócio para o Brasil real. Diferente, às vezes, da Uber, que nasceu ali no Uber Black, que transportava as pessoas que tinham mais dinheiro, porque o Uber Black era mais caro, a Buzzer nasceu para o Brasil real, classe C, D, que é quem... A pessoa que, normalmente, é o primeiro a escolher a rodoviária, porque talvez não tenha condição financeira de ter um carro, ou de viajar de avião. Então, acho que foi pensando nessa perspectiva que a Buzzer surgiu. E a Buzzer surgiu numa história curiosa, porque um dos nossos fundadores ia casar no interior da Bahia, os familiares dele deixaram para comprar as passagens de última hora, de avião. Estavam lá meio reticentes se iam ou não viajar para o casamento, e aí o Marcelo ficou puto, chateado, que os familiares dele não iam, e falou, não, eu vou comprar passagem de ônibus para todo mundo ir, de BH para o interior da Bahia. Foi lá, viu na rodoviária, achou o preço um absurdo, e aí ficou mais puto ainda quando descobriu que, se ele fretasse um ônibus, para o ônibus ir, sair de BH, ir para o interior da Bahia, ficar parado lá quatro dias do feriado e voltar, ele descobriu que o preço ficava algo em torno de 60% mais barato do que comprar passagem para todo mundo na rodoviária. E aí, teve o clique de, talvez tem um negócio aí. Tem demanda, porque as rodoviárias sempre estão cheias. O mercado automotivo é um mercado que nunca parou de crescer no Brasil, e principalmente o mercado de carros populares, que talvez pudesse ser, quando eu olho em perspectiva, talvez os nossos principais concorrentes sejam os carros populares. Porque se o serviço rodoviário fosse um pouco melhor, talvez as pessoas abrissem mão de ter o seu próprio veículo para se transportar de cidade para cidade. E aí foi o clique da Buser surgir. E a Buser surgiu ali em 2016, a ideia. Então foi antes do movimento próprio de abertura do trip, mais forte, que nos últimos anos ele pegou força. Eu acho que o movimento de abertura do trip vem aí desde que, se a gente pegar um pouco mais para trás, de 2003, 2014, com a troca do modelo de permissão para autorização. Você tem um movimento crescente de abertura, mas ganhou corpo mesmo nos últimos anos. É porque você tinha, você tem, assim, como agência reguladora, a NTT tem uma série de problemas, como muitas agências reguladoras no Brasil, como a história das agências reguladoras é muito problemática, e ela já vinha com um processo, que nem você falou, de abrir, você tinha linhas que agora não precisava embarcar e desembarcar nos pontos. Então foi abrindo, mas sim, muito lento esse processo. A aviação abriu mais rápido, então, para o que você falou, eu acho que você realmente colocou realmente tudo, porque quem tinha dinheiro começou a viajar de avião, porque ficou acessível, e quem não tinha acabou ficando a merced de ir para a rodoviária, que, pelo menos para mim, é sinal de que nem andar de ônibus na cidade. É pobre que anda de ônibus. Quem tem um pouquinho de grana, compra um carrinho, compra uma moto, é a mesma coisa para o transporte. Eu posso te falar, Adriano, que eu vim do interior de São Paulo para estudar aqui em São Paulo, vim de Sorocaba. E Sorocaba São Paulo tem uma única empresa que faz a linha rodoviária há milhões de anos. E eu, vou falar um palavrão, mas ali, fudido de dinheiro, no começo da faculdade, sofrendo para pagar a faculdade, ganhando bolsa, todo o dinheiro que me sobrava era para comprar um maldito de um carrinho para poder fugir dessa linha de ônibus, dessa linha de ônibus, que para na rodoviária da Barra Funda, e foi a primeira grande compra que eu fiz na minha vida. Talvez hoje, hoje a buzzer está entre Sorocaba e São Paulo. Questão de honra, né? Não tem que ter na minha cidade, caramba. Tem que ter na minha cidade, caramba. Mas não só a buzzer, mas tem o Blablacar, o Uber mesmo, cheguei a ir de Uber com mais dois, três amigos, o valor fica R$180,00. Se você divide com umas duas, três pessoas, é mais barato. A aviação que faz a Sorocaba-São Paulo cobra R$33,00 na rodoviária, R$35,00 na rodoviária. Se você divide R$180,00 por quatro pessoas, três pessoas e tal. No conforto de um carro. No conforto de um carro. Tranquilo, tá. Mas tem um pouco desse bias. Você me contando aí, você falando de viajante estudante, eu lembro que quando eu fiz meu doutorado, eu fiz em Brasília, eu sou de Goiânia. E eu lembro que eu pegava o ônibus, porque por mais que Goiânia seja perto de Brasília, às vezes eu queria chegar mais descansado, então dirigir a estrada, câncer, então às vezes é uma opção legal pegar o ônibus. E eu lembro que eu ficava sentado e olhando para aquela paredinha do ônibus, daquela divisória entre o motorista e os passageiros, e tem um monte de plaquinha. Qualquer coisa, ligue para a NTT, ligue para a agência. Aí tinha o telefone da agência reguladora do Estado de Goiás, a agência reguladora do Distrito Federal. Aí eu falava assim, não adianta nada. Não adianta nada, ligue. Porque só tem essa linha aqui. Eu vou ligar e reclamar o quê? Quando eu voltar era o mesmo ônibus. Então não adiantava. Em vez de querer regular, tinha que fazer uma regulação para ter o ônibus seguro. É a mesma discussão do Uber, né? Você tem que ter... A agência reguladora tinha que se preocupar com a segurança do ônibus. Aquele ônibus não vai pegar fogo? Não vai explodir? Não, então pode rodar. Então seria mais ou menos essa a lógica. É isso. A gente tem alguns levantamentos e eu acho que o nosso modelo de fazer intermediação de viagem e enfrentamento justamente aumenta a competitividade. Então, 65% das linhas autorizadas pela NTT só tem uma empresa operando. 20% das linhas tem duas empresas operando e o resto tem mais de duas empresas ou mais. Então você tem uma concentração muito grande e eu acho que é importante dizer aqui hoje não existe mais aquela história de... E foi um desses movimentos de abertura do mercado não existe mais a história de subsídio cruzado. Então quem opera a linha boa obrigatoriamente tem que ficar com a linha ruim. Hoje se você pede autorização a linha não está superavitária, a linha está ruim, você pode largar a linha. Tem que ficar acho que 12 meses, alguma coisa assim, você pode largar a linha e tudo bem, não acontece absolutamente nada contigo. E eu acho que faz parte desse movimento também de abertura dos mercados. E o modelo de fretamento que a gente pensa é que você pode ter o serviço tailor-made. Talvez, quando você tem a obrigatoriedade da linha, você não vá ter volume de viagens para fazer uma vez por dia, duas vezes por dia, muitas vezes o poder público te exige fazer. Mas talvez fazer uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias, ou então talvez não pegar um ônibus, fretar uma van, um micro-ônibus, e você consegue pegar as cidades médias e fazer hubs de conexão. Eu costumo usar o exemplo de... Minha sogra mora em Lins. Lins é uma cidade do interior de São Paulo. Tem uma cidade muito pequena do lado de Lins chamada Guaissara. Se for ter um ônibus Guaissara-São Paulo, ele não vai encher nunca. Mas se for ter um ônibus Guaissara-Lins, Lins-São Paulo, está tranquilo. Então você pode ter pequenos ônibus fazendo Guaissara-Lins, e você faz o Lins um hub de conexão para São Paulo e para todas as outras pequenas cidades no entorno de Lins. Eu não sei se você... Eu acho que você vai compartilhar com a minha ideia, com a minha opinião. Eu acho que a coisa mais imbecil do universo é a gente falar o que é uma linha superaftária, o que é uma linha... Porque é o seguinte, às vezes... Eu acho que é isso que faz com que a maioria dos municípios brasileiros não sejam atendidos por nenhuma linha. porque, às vezes, ela não dá lucro para uma empresa grande. Mas para um cara que tem só um ônibus, para ele, aquela linha dá grana para ele, porque ele só tem esse ônibus, e ele poderia estar fazendo. Mas ele não pode, porque tem uma regulação que fala que tem que ter um capital social... o número de carros, a experiência no mercado. E tem muitas empresas que... Motoristas... E são histórias legais de contar. Empresas que... Vários motoristas que trabalhavam na Buser, trabalhavam para empresas que prestavam serviço para a Buser, que decidiram se juntar e montar pequenas empresas para poder prestar serviço para a Buser. Para poder atender. Para poder atender. Então, os caras começaram financiando um ônibus. um ônibus, então era uma empresa... Sete alguma coisa. Porque são sete motoristas. Ah, que legal. Então, eles tinham uma empresa que faziam uma rota, tinham um ônibus, e hoje os caras têm seis, sete carros já. Tudo porque conseguiram, com essa primeira rota, primeiras viagens que eles faziam, conseguiram expandir o negócio. Então, mas é... E é justamente isso. Sob a perspectiva da mãe regulação, reguladora, da mãe-Estado, quando a gente pensa no Estado como mãe que tem que proteger, sob toda e qualquer circunstância, todas as pessoas, você acaba fechando o mercado. Quando, na verdade, tem muita gente que tem liquidez para pedir um crédito para comprar, ou que tem patrimônio enorme para comprar um veículo de médio porte que poderia operar essas cidades pequenas. e, na minha visão e, na minha opinião, se o modelo de abertura do TRIP fosse para esse lado, com certeza a gente estaria 100% abastecido e seria um transporte muito mais eficiente para todo mundo, com muito mais qualidade. E atenderiam as pessoas justamente as que mais precisam, que são as mais pobres. É um movimento de... A abertura do TRIP é um movimento de democratização do transporte no Brasil. É porque quando você pega, por exemplo, tem uma série de projetos de leis, então eu não vou nem falar um número de um projeto de lei específico, porque é incrível, sempre tem projeto de lei ruim que fecha muito esse mercado, que justamente exige uma série de coisas em nome da segurança para o passageiro, mas que, na verdade, é só proteção de mercado. Seria isso, né? É 100% isso. A gente pode até fazer um paralelo aqui quando, por exemplo, na cidade de São Paulo, a resolução... No começo do governo Dória ali, o CEMUV criou uma resolução que limitava... O CEMUV é um órgão de fiscalização, de... Não me recordo agora o significado do CEMUV, mas é um órgão vinculado à Secretaria dos Transportes e limitou idade veicular sob o pretexto de segurança. Então, botava lá um limite de cinco anos para os carros do Uber em 99 na cidade de São Paulo. limitava o número de motoristas porque não permitia que os motoristas da grande São Paulo trabalhassem sob o pretexto da segurança. E nada mais era do que criar uma reserva de mercado totalmente artificial. Só reserva de mercado. E isso é muito complicado porque, como a gente falou, tem muitos municípios não atendidos que poderiam estar sendo atendidos. E eu ia te perguntar exatamente isso. O ônibus não é da Buzzer. Qual que é o modelo de negócio da Buzzer? Hoje, a Buzzer é um marketplace que tem dois produtos. A gente trabalha no marketplace para viagens de enfrentamento eventual e um marketplace também de viagens rodoviárias. Então, a gente trabalha com os dois modais. O modal público rodoviário autorizatário do poder público e o modal privado pelo qual a gente fomenta pela plataforma com que as pessoas que querem se encontrar, que querem viajar para o mesmo lugar, para o mesmo destino, no mesmo dia, no mesmo horário, se encontrem e a partir do momento que elas se encontram na plataforma, elas podem juntas fretar um ônibus. E aí a gente encontra uma empresa disponível para fazer a viagem delas. Então, tem esses dois produtos que a gente tem na nossa plataforma. e a cabeça vai a milhão porque tem outros milhões de produtos na fila de espera também para serem lançados. Que podem ser lançados. Como é que estão as perspectivas? Porque a gente fala muito de sempre está surgindo um projeto de lei, sempre está surgindo alguma coisa que pode travar. Qual é hoje a perspectiva da Buzzer para o cenário brasileiro? Nós estamos aí na retomada, nós estamos aí pensando já no mundo do Brasil pós-pandemia. Como é que vocês estão pensando que o trip vai seguir depois da pandemia? Do ponto de vista de mercado... De mercado e como vocês estão pensando em se posicionar nesse mercado? Do ponto de vista do mercado, eu acho que a expectativa é totalmente positiva. Acho que vai ser a hora e a vez do turismo. Principalmente o turismo nacional. Quanto mais cresce o turismo, mais cresce o transporte dentro do Brasil. com relação à regulação, aos projetos de lei, a gente tem que olhar sempre com o pé atrás. Porque a gente faz sempre o paralelo com o Uber e com o 99, porque a briga é parecida. Do ponto de vista regulatório, é semelhante. Só que do ponto de vista de força, de contra-força que vem do lado de lá, a briga é totalmente diferente. Porque os stakeholders que hoje imperam o mercado de transporte coletivo, rodoviário, são muito mais fortes do que eram os taxistas. São empresas que dominam o mercado há 50, 60 anos, multimilionárias com capital aberto, que já compraram empresas de aviação. São empresas que sabem jogar muito bem o jogo político. Essas empresas não é que elas sabem jogar o jogo político. Eles são a política. Sim, sim. Então há muito tempo. É a perpetuação de modelos. São muitas vezes grupos familiares que já estão na terceira, quarta geração. E assim, sem fazer juízo de valor ou não, se tem corrupção ou não, mas os caras sabem o jogo político. O lobby não é regulamentado, mas também sou 100% a favor das empresas tomarem a dianteira e tentarem influenciar com dados, com informações, os stakeholders políticos. Acho que faz parte do jogo também. E sob essa perspectiva, quando a gente olha o cenário legislativo, executivo e judiciário, quando a gente fala em políticas públicas, tem que olhar para esses três pilares, é uma briga difícil. É verdade, porque todo dia surge uma pedrinha no nosso sapato. E por falar em briga, eu queria puxar o gancho justamente para a pergunta que eu já queria te fazer na sequência, ainda bem que você puxou isso. Temos aí, não só, você falou já no começo de vários players que estão no mesmo desenho da Buzzer, tem mais gente vindo, tem multinacionais que tem esse desenho de negócio que estão querendo vir para o Brasil, mas de fato, como você revelou muito bem, a Buzzer foi a pioneira no Brasil. Valeu a pena o custo de ser pioneiro que é muito grande? Valeu a pena? Vocês acham que se não tivesse sido esse pioneirismo de vocês, vocês estariam com essas perspectivas todas positivas que vocês têm de mercado, de crescimento? Eu acho que ser pioneiro foi importante para a gente consolidar a marca como um gilete da vida. Semana passada saiu nosso principal concorrente que está chegando no Brasil, desembarcando no Brasil, é a Flixbus, uma empresa super séria, quem já esteve na Europa sabe que o serviço deles é muito bom, e que bom que eles estão desembarcando no Brasil para dividir o front com a gente também, para aumentar, subir a barra para que a gente possa entregar melhores serviços para as pessoas, para que a gente possa entregar melhores condições comerciais para os nossos parceiros que trabalham conosco, mas é curioso porque quando eles soltaram o release para a imprensa da chegada deles aqui no Brasil, muitas das manchetes foram Flixbus desembarca para concorrer com o Uber do ônibus, buzzer, então quando você pensa sobre essa perspectiva de ser o pioneiro, é legal ver que a referência não são eles porque chegamos nós primeiro aqui no Brasil, mas é óbvio que a porrada foi muito mais forte porque a gente esteve sozinho no campo de batalha e sob essa perspectiva acho que foi importante, acho que foi bom também estar sozinho e ser o primeiro porque a gente conseguiu ter mais visibilidade para fazer a captação de recursos no mercado de venture capital também. Tem até uma história curiosa que foi por conta da nossa primeira viagem ter sido aprendida ainda no projeto piloto sem ter aplicativo, era um grupo de Facebook que estava fazendo o MVP ali e aí saiu em tudo que é lugar da imprensa porque era a primeira viagem a gente chamou a Globo, o Dia, o Estadão, o Estado de Minas para cobrir e a primeira viagem foi cobrida, foi aprendida com cobertura da imprensa, televisionada ao vivo praticamente. Uma mídia de graça, né? Uma mídia de graça e fez com que um fundo de investimentos famoso de venture capital falasse, se deu problema na primeira viagem é porque tem um upside interessante. Então, a gente catalisou isso muito bem para poder trazer investimento, trazer energia, tem o upside e o downside, né? É, claro, tem os dois lados. Mas eu acho que foi bom, eu acho que foi bom. Foi bom, né? Eu acho que foi bom. E bom você ter vindo aqui no nosso programa, justamente você que é o diretor jurídico, para a gente conversar um pouco dessa parte jurídica, porque o Ministério da Economia criou o FIARC, né? Que é a Frente Investigativa de Abusos Regulatórios, que é justamente para tentar regulamentar uma instituição normativa 97 do Ministério da Economia que trata da questão do abuso regulatório da Lei da Liberdade Econômica, né? E um dos primeiros casos julgados no FIARC está sendo o buzzer. Foi um de vocês. Conta um pouco dessa história, como é que está o andamento lá no FIARC para identificar se existe realmente abuso regulatório do que nós temos hoje de regulação. Quando a gente fala no mercado do fretamento, a nível ANTT, tem uma regra que foi inserida nos atos normativos para criar uma barreira de mercado. Então, o fretamento federal, inter-estadual, ele exige a compra, a venda casada, a compra casada, a venda casada da viagem de ida e de volta. Então, as pessoas que vão na viagem de ida obrigatoriamente têm que voltar juntas. O que, na prática, acaba sendo um desserviço, gera uma ineficiência para o sistema e a gente, como instituição, como entidade, como mercado, entende que isso foi criado justamente para ser uma barreira de entrada para que o fretamento não pudesse oferecer demanda apta a competir com as linhas regulares. E é um problema até para o fretamento, porque eu lembro de uma história, essa me chocou. Era uma empresa de turismo que fazia fretamento, que ela pegava grupos turísticos e levava do aeroporto, levava para fazer a visita turística e voltava para o aeroporto. Enquadra na lei como fretamento. Só que teve um grupo que comprou, chegou em um aeroporto e voltou em outro. Tipo assim, chegou em Congonhas e voltou em Guarulhos. Então, ela pegou eles em Congonhas, viajou, fez o turismo ali e quando chegou no outro aeroporto, a NTT aprendeu porque não foi e voltou para o mesmo lugar. Falei assim, cara, mas é um serviço de fretamento, não está competindo com o transporte lá da rodoviária. Que maluquice é essa? E esse modelo, essa ideia aí chama de circuito fechado. Isso, esse é o nome. Essa é a briga. Circuito fechado. Esse é o nome científico do problema. Do abuso regulatório. Do abuso regulatório. E o que a gente fez foi levar ao FIARC, bater na porta do secretário Gianluca e dizer que essa regra que vem de um decreto presidencial instituído pelo Fernando Henrique Cardoso, que poderia cair numa canetada do presidente Bolsonaro. Não foi por falta de tentativa de pressão política que a sociedade do fretamento tenha exercido sob o ministro da Infraestrutura, sobre o ministério, sobre a NTT, mas é muito difícil porque, e acho que está certo a NTT também, porque para fazer uma virada de chave como essa, ela tem que fazer o estudo de impacto regulatório, ela tem que fazer audiência pública. É o caminho certo para que se faça e não se alegue no dia seguinte, se leve para o judiciário e se diga que isso não foi feito. Então, acho que é o caminho certo. E o que o FIARC vai decidir no final das contas dá um parecer. O último evento que teve foi foi uma audiência pública em que vários stakeholders falaram sobre o assunto, alguns a favor, não sei como dá para ser a favor disso, alguns contra, sociedade civil, professores, estudiosos dos transportes, e agora tem um prazo para que o FIARC possa eventualmente pedir novos esclarecimentos para as partes envolvidas e acredita-se que nos próximos meses o FIARC vai dar um parecer sobre essas, no procedimento do FIARC, a CI vai dar um parecer sobre essa circunstância. E aí, recomendando eventualmente a revogação do decreto que institui o circuito fechado. É isso que eu ia falar, o FIARC, ele, como a CI é um órgão não vinculante, ou seja, ela só vai poder fazer recomendação, por mais que ela tenha aquela sinalização de bandeira, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, por mais que ela sinalize que é vermelha, que ela encaminha para os órgãos superiores, a recomendação de que aquilo pode ser a revisão regulatória, infelizmente vai depender da agência olhar e falar assim, é, realmente, faz sentido, então a gente pode colocar aqui na nossa agenda de revisão regulatória isso, né? Mas, sobre o ponto de vista econômico, uma boa atuação do FIARC, nesse caso, vai ser muito importante para que a gente consiga destravar outros tantos setores É uma sinalização, é uma sinalização para o mercado de que... E aí, o Jean-Luc vai não vai ter que dobrar, triplicar o tamanho da secretaria dele, porque se der certo vai chover gente batendo ali na secretaria pedindo para o FIARC que se... Que é não puxando sardinha para o nosso grande amigo Jean-Luc Alonso e eu também já tive a oportunidade de trabalhar na CEARC, não é porque eu trabalhei lá, mas se tem um órgão que faz sentido existir e ser grande no governo, seria a CEARC, porque quem não sabe a sigla é a Secretaria de Advocacia da Concorrência, então é o único lugar do governo que defende a concorrência, não tem uma série de estou defendendo o setor, estou defendendo o mercado, estou defendendo o consumidor, não, a gente quer defender a concorrência porque a concorrência é o que faz ficar bom para o consumidor, porque hoje a gente tem uma desvirtuação do direito consumerista que acaba tratando as empresas como capitalista malvadão, então acaba que não ajuda de fato o consumidor, não é nem um pouco. Então a perspectiva é muito boa de uma sinalização, mesmo o FIAC não sendo vinculante, como por exemplo os Estados Unidos e a UOIRA, vocês têm essa perspectiva de que vai ser uma grande conquista? Eu acho que, assim, não dá para saber como vai ser no final das contas, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho, fez o melhor que a gente podia para poder convencer a Secretaria de que existe um abuso regulatório na existência do circuito fechado, então não dá para cravar antes do... Eu gosto muito de futebol, a gente costuma dizer que gritar gol antes da hora, a bola está indo para o gol e ela sai, mas a gente fez um bom trabalho, eu acredito muito no trabalho que a gente fez, confio muito no trabalho que a gente entregou, mas não dá para ter certeza de como as coisas vão ser sinalizadas, como vai ser o desfecho, mas preto no branco não dá para ser a favor, na minha opinião. Às vezes aparece alguma coisa nos últimos minutos, você falou de futebol, nos 47 segundos do tempo aparece uma coisa diferente, atrapalha tudo. Sim, sem dúvida. Olha, gostei muito do nosso bate-papo, queria que você mandasse uma mensagem final para o nosso ouvinte, para a pessoa que está acompanhando aqui o nosso podcast, seja uma mensagem do setor, seja um vislumbre do que a Buzzer quer oferecer para o Brasil, então fique à vontade para falar para a nossa audiência. Eu te agradecer pelo espaço, pelo tempo, bom estar aqui, e aí aproveitando ali, olhando para a câmera, eu acho que a ideia que a gente tem como companhia, no final das contas, é entregar um transporte mais barato, mais rápido e mais seguro. e dá para fazer isso, ganhando dinheiro e não cobrando preços exorbitantes, exagerados, porque a margem que se cobra hoje é muito maior do que ela precisa ser cobrada. Não que o dinheiro seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, quanto mais dinheiro no meu bolso, melhor. Mas, tem uma lógica que, do tempo que eu estudei, que eu trabalhei na 99, é que é, quanto menos você cobra, mais você ganha. Exatamente. Então, eu acho que é o caminho para onde a gente pode, onde deveria seguir. É, o grande economista Ludwig von Mises fala exatamente essa frase, a única forma de você ficar rico no capitalismo é vendendo produto bom e barato, porque você vai atender às massas, vai vender muito e você vai fidelizar pela qualidade e aí você fica rico. Mas, como a gente não tem capitalismo, então você acaba ficando à mercê de resoluções do governo. Cara, muito obrigado. Obrigado, cara. Muito feliz de vocês terem vindo aqui, a Blues é realmente uma empresa disruptiva e nós precisamos de cada vez mais isso em várias áreas, não só do transporte, mas de forma geral. E pessoal, é isso daí. Muito obrigado por assistirem mais esse nosso episódio e não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu pessoal, tchau, tchau.